3, 2, 1, vai! Olá pra você que nos acompanha pela DTTV. Estamos dando sequência ao DTTV Eleições 2018. A abertura do programa foi realizada pelo juiz eleitoral da Comarca de Cássia, Dr. Roberto Carlos de Menezes. Esteve conosco também o estrategista político Daniel Machado, fazendo um panorama das eleições e o perfil do eleitor. Realizamos entrevistas com candidatos a deputado estadual e a federal. Os candidatos entrevistados foram indicados por lideranças políticas de Cássia. Em continuidade ao DTTV Eleições 2018, você vai assistir agora um breve histórico dos principais candidatos à presidência da República. Acompanhe pela DTTV, de Cássia para o mundo.